Fala galerinha do YouTube, chegando com mais um tutorial para o canal, hoje trago a continuação do tutorial de criação do blog, a parte 3, no canal já tem as partes 1 e 2, na primeira parte, mostrei como criar o blog, e postar as primeiras postagens. Na segunda parte, mostrei como fazer a edição do layout, deixarei o link na descrição do vídeo, lembrando que é importante assistir a todas as partes, então agora vamos lá prosseguir com o tutorial. Bom galera, após termos editado o layout, vamos editar o tema do blog, dentro das configurações de tema, que está nas ferramentas da barra lateral, e aqui dentro, na parte superior da página, vamos em personalizar, e é só aguardar. Bom galera, após o carregamento, iremos ser direcionados para essa página do blogger, e aqui onde iremos fazer toda a personalização do blog. Aqui podemos visualizar como tal o blog, e ir editando, primeiro eu irei mudar, essa parte que fica atrás do blog, nas ferramentas acima, podemos mudar, e deixar na sua preferência, você pode estar usando alguma sugerida pelo próprio blogger. Bom galera, aguarde alguns segundos. E pronto, o tema será alterado, incluindo essa parte de dentro, e a parte de fora, caso você queira colocar uma outra imagem, na qual não tem nas sugestões no blogger. Aqui nas ferramentas ao lado, iremos em plano de fundo, e logo de cara, temos a opção de mudar a imagem de fundo, para alterar, é só clicar sobre ela, e aqui é só você escolher uma imagem. Lembrando que você pode estar usando outras imagens, é só ir nessa primeira opção, em fazer o upload da imagem. Bom irei usar uma disponibilizada pelo blogger. Depois de escolhida, é só aguardar pelo carregamento da imagem, e depois é só ir em concluído, e pronto, a imagem de fundo já foi alterada. Depois de alterar o plano de fundo, vamos na terceira aba, em ajustar largura. Lembrando galera, que não é todos os temas que tem essa opção, no caso do tema simples, é possível fazer essa alteração de tamanho da largura, no caso de outros temas, como no caso o contempo, em polio, sorro, notável, entre outros, não é possível fazer essa alteração. Quem está usando o tema simples, vamos lá, aqui em todo o blog, você pode estar aumentando e diminuindo a parte interior do blog. Essa outra opção, em barra lateral direita, é para aumentar ou diminuir a barra lateral, só no caso de que você esteja usando algum gagjet. Os gagjet falei na parte anterior, por isso é importante ver todas as partes, pronto depois de ter alterado de acordo com sua preferência. Vamos na quarta opção, em layout, bom galera, e aqui nessa página, se você conferiu a parte anterior, deve saber o que é isso. Aqui é a parte do layout, outra opção que não é disponível para todos os temas, é aqui onde adicionamos os gagjet. Lembrando que só é possível adicionar ou remover gagjets, lá nas configurações do layout do blogger. Aqui só iremos configurar o modo no qual irá ficar exibido no blog, por isso que é bom conferir a parte anterior. Bom e aqui, no caso para quem está usando o tema simples, na barra de cima, você escolhe uma forma para ser exibido o seu blog. Como não uso nenhum gagjet nas barras laterais, irei ficar com essa primeira opção. Fazendo isso, aquela barra lateral irá sumir. Vamos voltar na aba anterior, e aqui podemos ver, que não é mais possível configurar o tamanho da barra lateral. Então você deixa no tamanho de sua preferência. Bom galera, agora iremos na última barra, em avançado. Lembrando galera, quem está usando um outro tema, como com tempo ou notável, provavelmente terá uma outra opção. A opção de edição dos gagjet. Não se preocupe, é muito simples fazer essa edição. Não irei mostrar como fazer essa edição, para que o vídeo não fique muito enrolado. Mas não há dificuldades nenhuma. Bom voltando, aqui em avançado. Aqui é onde iremos editar todos os textos exibidos no blog. Bom galera, acabei esquecendo. Mas quem usa o tema simples, ou outro que tem essa página no interior, para mudar essa cor. É só voltar na aba plano de fundo, e aqui em cor de tema principal, é só mudar e deixar na cor que você preferir. Depois de ter escolhido uma cor, já podemos estar voltando lá na aba avançado, e fazer as configurações de texto. Aqui na primeira opção, em texto da página, é o texto que será exibido na postagem. Escolha a cor que preferir. Depois de ter escolhido uma cor, iremos alterar a fonte do texto. Escolha qualquer um que preferir, você também pode estar aumentando o tamanho do texto. Pronto, e agora vamos para a segunda aba, em planos de fundo. Nessa parte, iremos alterar a parte superior do blog. Essa parte na qual fica o título. Você pode estar alterando as cores, o ideal seria deixar todos na mesma cor, pois irá ficar uma parte colorida em seu blog, para quem gosta, é uma boa, mas irei deixar em uma mesma cor. Tem essa última opção, que você pode deixar ou na mesma cor, ou em transparente, ou até mesmo deixar uma outra cor, depende de sua preferência. Essa é a parte de fundo do título. Como disse, irei usar a mesma cor. Você também pode estar escolhendo a cor, que é o que farei aqui, usando uma espécie de degradê. Você pode estar fazendo o mesmo com as outras, para estar alterando a tonalidade da cor. Bom, irei deixar assim mesmo. Lembrando que você pode estar escolhendo uma cor, sugerido pelo próprio blogger, lá na segunda aba de edição. Como já falei anteriormente, bom, vamos voltar lá no avançado. E aqui continuar com as nossas edições. Depois disso, vamos na terceira opção, em links, e aqui você irá escolher a cor na qual você deseja usar. Não irei mostrar cada opção detalhadamente, afinal não tem segredo algum. É só ir mudando a cor do texto, e a fonte, e vá personalizando o seu blog, deixando de acordo com a sua preferência. Agora, irei pausar o vídeo, assim que eu editar cada opção, eu volto para mostrar o resultado. Pronto galera, já conclui todas as abas de edição. Após isso, é só ir em aplicar ao blog. Depois disso, iremos em voltar para o blogger. E pronto, personalizamos o tema do nosso blog. Aqui podemos ver como será exibido no desktop, e no celular. Agora vamos visualizar o nosso blog. E como vemos, alteramos toda a interface do blog. E assim concluímos o nosso blog. Você já pode estar postando várias coisas, desde a links, redações, ou até mesmo usar como um portal de notícias, ou para divulgar o seu trabalho. Qualquer coisa, você que decide, afinal você é o dono do blog. Antes de finalizarmos o tutorial, podemos observar uma barra do blogger, na parte superior do seu blog. E quem acompanha o canal, e já passou pelo blog, já deve ter visto que não tem essa barra. Ou seja, é possível retirá-la. Para isso, vamos voltar lá no blogger. E aqui dentro da página raiz, aquela que falei lá na primeira parte do tutorial, vamos entrar em layout. Até mostrei como fazer isso na parte anterior. Bom, e é aqui dentro, que iremos fazer isso. Eu devia ter explicado na parte anterior. No entanto, acabei esquecendo. Logo aqui no início da página, em name bar, vamos em editar. Irá abrir uma janela. Aqui você pode alterar a barra, ou até desativar. Você pode escolher uma outra cor. Mas como queremos retirar, vamos deixar em desativado. E depois ir em salvar. Agora vamos lá visualizar o blog. Como vemos, retiramos a barra do blogger. Vamos voltar lá no blogger. E vamos salvar a organização. E pronto, o blog está concluído. Pronto para o uso. Você já pode estar adicionando quantas postagens desejar. E é isso galera. Mais um tutorial chega ao fim. Quem gostou deixa o like nesse vídeo. E se inscreve no canal, para dar aquela força. Fiquem com Deus, e até o próximo tutorial.